O Corinthians está se preparando, amanhã teremos um treino aberto na Arena Corinthians 40 mil pessoas estarão lá, a torcida quando terminou o jogo ontem, é quarta, é quarta, é quarta-feira Vai ser uma loucura e você vai ver toda essa história sendo contada aqui na tela do Fox Sports na quarta-feira à noite com o Corinthians e o Flamengo O Coringão, o outro lado da decisão da semifinal com o Fernando Caetano Olá amigos dos canais Fox Sports, depois do empate ontem contra o Internacional, o Corinthians se reapresentou nesta segunda-feira E já começa a preparação para enfrentar nesta quarta, pelas semifinais da Copa do Brasil, o Flamengo Partida de volta, valendo aí uma vaga na grande final da competição No campeonato nacional, o Corinthians chegou a 34 pontos com o empate contra o Internacional Está a 8 pontos do G6, dos 6 primeiros colocados No caso aqui o Atlético Mineiro tem 42 pontos, é o sexto colocado Mas agora é esquecer um pouco o campeonato nacional e pensar na Copa do Brasil O técnico Jair Ventura, nesta segunda-feira, comandou atividade no campo apenas para os reservas E para aqueles jogadores que atuaram apenas uma parte do jogo contra o Internacional Os titulares ficaram na academia fazendo a recuperação física Para enfrentar o Flamengo, a principal novidade deve ser o retorno do volante Ralf Que cumpriu suspensão contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro A tendência é que ele volte na vaga do Gabriel, formando dupla com o Douglas Mas isso o Jair Ventura deve definir nas próximas horas A tendência é que ele repita a escalação aí do time que empatou contra o Internacional Com essa novidade, a presença do Ralf no meio campo O Corinthians então volta a treinar nesta terça-feira à tarde Como eu disse, atividade aberta para a fiel torcida acompanhar E olha, a Arena de Itaquera deve estar lotada nesta terça-feira E também na quarta, dia do jogo contra o Flamengo Semifinais da Copa do Brasil, ao vivo aqui com transmissão nos canais Fox Sports Do centro de treinamento, Joaquim Grava com informações do Corinthians Fernando Caetano para os canais Fox Sports Valeu meu brother, Fernando Caetano, 38 mil ingressos vendidos já E não poderia ser diferente, isso aí é jogo que botar para vender vai acabar Porque para tudo, é Corinthians e Flamengo E amanhã teremos 40 mil lá num treino aberto Vai ser um espetáculo, você vai ver aqui no Fox Sports Dentro do Expediente Futebol E aí E aí E aí